Imagine uma rede social onde você não registra momentos seus, e sim das pessoas ao seu redor. É isso que o aplicativo amazonense Another You propõe, capturar imagens e momentos espontâneos. Com o mundo cada vez mais virtual, os amigos Daniela e José também resolveram apostar nesse segmento tecnológico. Mas os amazonenses não queriam ter apenas mais uma mídia social. O aplicativo de compartilhamento de imagem criado por eles parte de um princípio diferente. Aqui não tem as famosas selfies, tão comuns pela internet. As fotos do mural do usuário são publicadas pelos seguidores, os amigos. Cabe a cada um apenas aprovar o que vai ser divulgado na página. Muitas vezes as pessoas reclamam que a internet tem separado pessoas, que as pessoas são cada vez mais individualistas. E por que não uma rede social que estimule a pessoa a notar o outro? Que estimule a pessoa a notar os momentos que estão acontecendo ao redor e capturar. Eu tenho recebido várias fotos muito legais, e normalmente essas fotos não chegavam até mim. Mas como agora existe Another You, parece que as pessoas fazem questão de mandar essas fotos. O nome do aplicativo é um termo em inglês que em tradução seria um outro você. Todos os detalhes foram pensados para atrair cada vez mais pessoas nesse caminho. Desde o começo até agora a gente vive mudando coisas com os feedbacks que a gente recebe dos amigos, de usuários externos e tal. E a gente tenta sempre aprimorar o produto. Até mesmo em questão de cor, ele tinha uma cor completamente diferente no começo do projeto. Aí nós adotamos essa há pouco tempo. A gente sempre está procurando melhorias. A plataforma vem crescendo a cada dia desde que foi lançada há três meses. Já são quase mil usuários cadastrados. E pensa que a equipe quer parar por aí? Não. Eles querem lançar a plataforma internacionalmente. A Daniela vai para os Estados Unidos em setembro para mostrar o projeto para investidores. Eu vou para uma universidade, lá vão ter outros empreendedores também. E eu vou fazer um curso de um mês e meio. E durante esse tempo eu vou estar lá aprimorando a Nodoriú para justamente apresentar no final para investidores com potencial mesmo de alavancar o projeto. E os dois garantem que vão levar essa nova forma de pensar nas redes sociais para o mundo inteiro. É o ponto mais gratificante. É ver que nós estamos agregando valor na vida das pessoas. Fazendo elas perceberem o quanto é importante você compartilhar um momento, perceber o momento que está à sua volta. E o Manhã no Ar, de amanhã, tem dicas sobre educação. A Adriana Diniz traz os destaques. Olá, boa noite Zé e você aí de casa que está acompanhando a Crítica na TV. No Manhã no Ar dessa terça-feira tem o quadro Lição de Casa. E nessa época de preparação para os vestibulares Enem, a gente vai falar de uma disciplina que tem sido uma pedra no sapato. De alunos, professores e um abismo entre as escolas públicas e privadas. A matemática. Tem muita gente que só de ouvir o nome já fica com pavor, né? Tem ainda as notícias da noite, madrugada, informações do trânsito ao vivo e muito mais. Eu espero por todo mundo bem cedinho, a partir das 6 horas. Até lá. Em Parintins, a Marcha para Jesus 2018 atraiu multidões nas ruas da cidade nesse fim de semana. Os fiéis se concentraram na Avenida Genirbentes, na zona sul da cidade. O evento começou com um momento de adoração. É necessário que a gente leve essa palavra de encorajamento, de conforto, de esperança e de salvação na pessoa de Jesus Cristo. É maravilhoso servir o nosso Senhor, né? Demonstrar o nosso amor aqui na Marcha para Jesus. É muito bom servir o nosso Senhor. Os fiéis fizeram uma parada em frente ao Fórum Raimundo Vidal Pessoa para pedir bênçãos para o Poder Judiciário. Nós declaramos a presença da glória de Deus sobre a vida dos homens, sobre a vida das mulheres que exercem essa função nessa cidade. O evento cristão reuniu milhares de evangélicos em Parintins. O tema da Marcha este ano foi Jesus, o Rei da Glória. É o momento de proclamar realmente o nome do Senhor Jesus, só Ele é o Rei do Rei, Senhor dos Senhores. E de trazer a unidade no povo de Deus, caminhamos juntos, proclamando só Jesus pode dar a vida eterna. É o Rei dos Reis, é quem nos liberta, é quem nos dá uma alegria verdadeira. O público também fez orações pelos doentes e pelas pessoas internadas nos hospitais. Que o Senhor possa visitá-lo nesta hora, que possa, querido Deus, dar a cura completa da vida do teu filho. Após cinco quilômetros de caminhada, a marcha encerrou na Praça Cristo Redentor, no centro da ilha, com um show de música gospel. E olha, o Geandro teve trabalho lá em Parintins nesse fim de semana, porque também teve festa de boi e bumbá. Foi realizado o Festival Folclórico da Zona Rural de Parintins. Os bumbás Espalha a Emoção e Touro Branco fizeram um duelo dos bons na Arena do Mocambódromo. O festival acontece no Mocambu do Arari, distante cinco horas de barco da cidade de Parintins, no meio da floresta. O distrito se divide em duas paixões. O touro branco das cores laranja e branca e o espalha-emoção das cores amarela e branca. O duelo acontece no Mocambódromo, que tem capacidade para mais de 3 mil pessoas. O touro branco abriu o Festival Folclórico do Mocambu 2018. O bumbá das cores laranja e branca defendeu esse ano na Arena a temática Amazônia Entidade Sagrada. Em duas horas de espetáculo, o bumbá exaltou a natureza, a fé e cultura do povo mocambense. Eu sou a vida, sou as histórias, sou as crenças dos pagés. Consagrar tudo aquilo que foi criado e fazer disso uma grande entidade, como a Amazônia Mãe e nós, para cuidar, para zelar como patrimônio nosso, patrimônio da humanidade. A noite marcou a estreia da sinhazinha Dávila Oliveira. Eu estava muito ansiosa e hoje eu estou abrindo com muita alegria. Espero que eu leve esse título como meu primeiro ano de sinhazinha. Durante a celebração tribal, surgiu o pajé para encerrar a festa laranja. O Espalha Emoção fez a segunda apresentação da noite. O boi amarelo e branco defendeu o tema Caminhos de Rio. O pescador, os seres das águas e o caboclo da região foram retratados na figura típica regional. A vida do caboclo é a vida no rio. É de onde ele tira o sustento. É de onde o caboclo tira a esperança. Edilson Santana estreou como levantador de toadas do boi. Arrepiado com tudo que está acontecendo aqui e ao mesmo tempo grato de participar de uma festa simples, mas muito rica. No ritual e na lenda amazônica, o Espalha Emoção contou a história dos demônios e visagens que amedrontavam os povos da floresta no período da cabanagem. A apresentação do bumbá encerrou com um espetáculo coreográfico ousado das tribos indígenas. Muito bom. O Acrítica na TV fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar às 7h15 da noite, logo depois do Cidade Alerta Manaus. Boa noite para você. Boa noite para você.